Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Osmar e estou aqui mais uma vez para convidá-los para assistir as aulas de matemática da semana que vem. Trabalharemos a habilidade EF08MA15 e também a EF08MA16, que trata basicamente do estudo de polígonos. Tudo bem? Preparamos aulas especiais para vocês, tendo como referência o material do Aprender Sempre. Deixo o convite e espero vocês até a semana que vem. Valeu, até a próxima! EF08MA15